Sinto o grande amor de Deus Na imensidão do lindo céu E na beleza de uma flor A se abrir na noite fria A cair Quanto mais posso sentir a Deus Hei de vê-lo neste lugar E em poder louvarmos juntos Envolvidos em sua presença Sinto no raiar do sol De cada dia ao amanhecer Sei que se faz presente ali Mas muito mais Presente está Dentro de mim E em você Dentro de mim E em você Dentro de mim E em você